A primeira etapa do Campeonato de Saltos da Liga Central dos Esportes Equestres foi realizada no Centro de Eventos da UFSM. O local abriga a antiga Escola de Equitação Universitária de Santa Maria. A Escola de Equitação surgiu juntamente com a criação da UFSM. Com o passar dos anos, ela foi transformada em uma associação. A Associação Equestre Universitária de Santa Maria tem sede aqui no Centro de Eventos da Universidade e disponibiliza espaço para aprendizado e realização de competições. Nós emprestamos a nossa sede, sediamos essa primeira etapa do campeonato e a gente quer colaborar um pouquinho com essa parcela para que o esporte equestre fique mais conhecido, se torne um pouco mais popular. O evento foi promovido pela Liga Ípica Central de Santa Maria. E estamos bem empolgadas para trazer bastante novidade para o pessoal, divulgar mais o hipismo, quem sabe trazer até novos associados para a nossa liga. A competição contou com a presença de cerca de 60 duplas de cavaleiros e cavalos. Os participantes de todas as idades vieram de Santa Maria e também da cidade de Passo Fundo. Há quanto tempo tu está no esporte e por que o interesse? Eu estou desde agosto do ano passado e o interesse porque eu ficava muito tempo em casa, sozinho. Daí uma amiga mostrou e eu comecei a gostar, senti amor pelo animal e assim que foi indo. Melhor a postura, tudo. Eu me sinto mais feliz e disposto até para fazer novas coisas, dar mais coragem também. E é a primeira vez que você está participando no campeonato? Sim, a primeira. O somatório das pontuações que o candidato fizer nas provas de cada etapa vai classificá-lo para um ranking anual. O somatório das pontuações que o candidato fizer nas provas de cada etapa vai classificá-lo para um ranking anual.